Vamos lá, erro número um, Wel, qual é? Falta de tag instalada. Nossa, cara, esse erro é grotesco, hein? Caraca, meu, eu não falo isso desde dois mil. Eu até entendo, sabe? Eu até entendo. Não, eu não entendo. É, mas eu entendo que, tipo assim, se a pessoa tem um site, é porque ela pediu pra alguém fazer. Exatamente, ou criou, ou ela criou, ou ela pediu pra alguém fazer. Eu não tenho desculpa, Wel, eu não tenho desculpa. Por exemplo, a gente tem vários alunos que fizeram um site com alguém, e hoje as pessoas não dão mais porte pra eles. Então tem que fazer outro site. Aí tem que recomeçar, entendeu? Tem que recomeçar. Tem toda essa questão. Às vezes a pessoa tem um site, fez um site lá no Google Sites, que não dá pra instalar uma tag. E aí tem que fazer um novo site. Então assim, tem algumas questões que às vezes, quando a pessoa fez o site dela, ela não imaginou que precisaria. Sim, sim, verdade. Então assim, a gente tem que... Então, isso tem, claro, às vezes a pessoa sabe que tem que fazer e não faz, porque, ah, não vou fazer isso aí, não precisa. Aí essa pessoa tá completamente errada. Mas por outro lado, eu também vejo que acontece muito isso, da pessoa não ter mais acesso à pessoa que fez o site, e aí pra fazer um site, às vezes, de novo, ela acha que é muito caro. E aí, às vezes, uma plataforma que não tem possibilidade de instalar tag e tudo mais. Então, se você ainda não fez seu site, você que tá assistindo, a hora de escolher um site, né, de escolher a plataforma, escolha uma plataforma aí que dê pelo menos pra instalar as tags. Então vamos lá, cara. Eu sempre... Nossa, eu acho que essa frase foi uma das frases que eu mais falei em toda a minha vida, que é não comece uma campanha no Google sem as tags instaladas, né? Porque, cara, não é pra começar mesmo. Aquilo que você não consegue metrificar, medir, você não consegue gerenciar. Cara, é impossível. Impossível. Então, assim, não só instalar, mas também instalar de maneira correta. Ele tem que bater com seus números de leads, de vendas. Então, cara, o Google tá me dizendo que eu vendi oito, e lá tá aparecendo três, alguma coisa tá errada. Então, o Google vai otimizar por aquelas conversões. E se não tiver correto na sua campanha, não vai funcionar. Você não vai conseguir alcançar seus objetivos. Então, a maneira mais clara é o seguinte, cara. Você construiu o seu site, faz o dever de casa. Que é construir um site, uma página de vendas, uma landing page bem feita. Coloque a conversão, a tag de conversão no seu site. Dê uma conferida, vê se tá funcionando. E aí você começa a sua campanha no Google. É enviar o anúncio pra home e não pra uma página de conversão específica, tipo uma landing page. Esse é um erro, assim, ó. Esse erro, mais de 90... Eu boto a mão no fogo que mais de 90% das pessoas cometem esse erro. Que é mandar pra uma landing page ruim ou pra home do site, pra um lugar que não é destinado à conversão. Esse é um erro. Então, cara, lembre-se. Pra onde eu envio o meu tráfego? Pra uma página preparada para conversão. É um erro também relacionado à landing page, que é quando a pessoa não cria teste A-B de página. Cara, isso aí... Tipo assim, ó. O cara mexe tudo no Google, mexe no Facebook, a culpa é do Google e o cara não olha a sua landing page. E, ué, você que aí é um cara acostumado a analisar isso, raramente você encontra uma landing page boa. Seja sincero, cara. Assim, eu não vou nem falar de teste A-B específico, mas só da pessoa testar e já... Mudar um pouquinho, melhorar. Eu digo, não, testado, tipo assim, ó, tá funcionando. Sério? Não, só o formulário que não chega no e-mail. Que nem envia. Às vezes, a usabilidade é muito ruim, né? O checkout é difícil, a pessoa não entende como finaliza a compra. Desconfigurado pra celular. Desconfigurado pra celular, no responsivo. Então, assim, ó, eu não vou nem tão longe do teste A-B testar uma página com outra, com duas, até porque às vezes as pessoas estão começando, não tem nem tráfego suficiente pra fazer tanto teste. Mas só o fato de você testar a sua página, ver se tá tudo funcionando, se ela carrega rápido, se o formulário funciona, se o e-mail chega, já vai fazer grande diferença, porque, gente, parece óbvio. É óbvio. É óbvio. Mas são coisas que acontecem muito, tá? E aí, tem a questão do teste A-B. Pra quem investe mais, né? Pra quem investe mais, quem quer... Pô, eu acho que se tivesse essa informação na página, ia ser melhor. Eu acho que se a página fosse da cor Y, ia ser melhor. Acho que se eu mudasse a headline, aí você pode criar mais de uma página e testar as duas. Com o Google Optimize, com uma ferramenta... Ó, é isso aí que eu ia perguntar. Que é gratuito, né? É uma ferramenta gratuita que pega todo o tráfego que entra na sua página e divide 50% a 50%, ou, na verdade, você pode definir a porcentagem. E aí, pô, vamos supor que entre duas pessoas, uma ele vai levar pra uma página e outra ele vai levar pra outra. Vai separando, né? E aí, lá no final, você vai colocar um objetivo. O objetivo do teste é que a pessoa realize determinada ação, né? Revie um formulário. E aí, lá no final, o Google vai te dar... Vai dizer, ó, essa daqui teve X acesso, essa daqui teve X contatos, essa daqui teve Y acesso e Y contatos. Então, essa aqui, baseada nos cálculos, é melhor que aquela.